Olá, aqui é o Bad, dia 4, enquanto vocês não batem 5 milhões de inscritos, o Bad continua aqui, logo eu deletarei esse canal, porque eu tenho certeza que vocês não vão conseguir 5 milhões de inscritos em 10 dias, minha coleção de youtubers está aumentando, os próximos serão vocês, irmãos Neto, sim, eu já dei um jeito de me infiltrar aí, e já estou observando vocês, que os jogos comecem, Lucas e Felipe, o Bad terá vocês em sua coleção, acabou o sorriso,